A primeira vez pra te deixar confuso Esse meu olhar expulso de quem não presta atenção A primeira vista, todo ritmo é ameaça E o medo que a gente passar se entra aos pés no chão A primeira vista, com os joelhos machucados Dividindo os pecados, seguindo os atos pra testar A primeira vista, todo está tudo acerto Mas a raiva é um deserto, gravado na beira armada A primeira vista, eram só coincidências Com os amigos em comum e uma vibração bem Se ontem não te dê valor em tu Hoje eu não te drogo por ninguém Se ontem não te dê valor em tu Hoje eu não te drogo por ninguém Eu não tô nada pensa nem em mim Eu não tô nada pensa nem em mim Eu não tô nada pensa nem em mim Voltar com o rei A vida é amista, cada linha de um poema É a verdade suprema, só porque está no papel A primeira vista é pra ver uma saída E que seja dessa vida, você passe a vida no céu A primeira vista, ela é moça direita Nunca levantou suspeita, mas a menina o enganou A primeira vista, a noite é o vento dia Nunca achou que deveria ir a dormir, mas não lembro A primeira vista, eram só coincidências Uns amigos em povo e uma vibração Se ontem não te deixou a morrer Hoje eu não te troco por ninguém Se ontem não te deixou a morrer Hoje eu não te troco por ninguém Morra de morrer Morra de morrer Voltan aí por ninguém Voltan aí por ninguém Voltan aí por ninguém Obrigado.